Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série da DDJ-200, mas hoje utilizando ela com um tablet. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um DJ de verdade. Você já sabe, dá o seu like, ativa o sininho de notificações e marque todas as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Segredo dos DJs. Faça o download do nosso aplicativo lá na Play Store, basta você digitar Segredo dos DJs. E se você quiser se tornar um DJ de verdade, eu tenho meu curso básico online, a data da próxima turma já está definida, então faça sua inscrição aqui embaixo para você garantir a sua vaga e participar do próximo curso básico online gratuito de DJs. O link está aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série da DDJ-200 que você já vem acompanhando aqui no canal. O último vídeo eu falei sobre a DDJ-200 com um smartphone Android, eu vou deixar esse vídeo linkado nos cards aqui em cima. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar usando ela no tablet Android também, tem algumas pequenas modificações em relação ao aplicativo, ao uso do aplicativo no tablet e no smartphone. E é por isso que eu achei pertinente fazer esse vídeo, que vai ser um vídeo rápido. Na verdade são algumas pequenas modificações, mas modificações que eu considero muito importantes para o nosso uso no dia a dia. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre a diferença do desempenho entre os dispositivos. Eu já tinha falado no vídeo anterior que eu sentia alguma latência no momento em que eu dava o play e a música começava a tocar, a utilização de alguns efeitos. Então existem diferenças claras em relação aos dispositivos. O tablet, eu tenho uma resposta péssima de Jog, como você pode ver, o Jog não responde de forma correta em relação ao software. Você pode ver que eu já tirei a mão e ele está rodando lá igual um louco. Quando eu boto a mão aqui no aplicativo, funciona perfeitamente. Então nós temos aí um problema de compatibilidade entre a DDJ-200 e o tablet. E isso fica muito claro para mim porque eu não tenho esse tipo de latência com o telefone. Então não é uma questão somente de sistema. Pode até ser o sistema também uma incompatibilidade do sistema, por exemplo. O fabricante do tablet mexeu em alguma coisa no sistema que está afetando as funções da DDJ-200. Mas essa é uma questão muito complicada de se resolver em relação ao Android. Porque a gente tem diversos fabricantes fazendo diversas modificações no sistema, com diversos hardwares diferentes. Então realmente isso é um problema que a Pioneer vai enfrentar em relação ao aplicativo e conectividade e compatibilidade com a DDJ-200. Por isso é muito mais indicado trabalhar com o iPad, com o iPhone, com o sistema iOS, que você vai ter uma resposta muito melhor do sistema. Eu ainda não testei, mas é muito claro pelos vídeos que eu já vi isso. Então, como você pode ver, se você quer ajustar, por exemplo, aqui a cabeça do compasso, eu tento usar o jogging, mas eu não tenho precisão nenhuma. Olha lá, eu já soltei a mão do jogging e ele continua mexendo. O que eu faço então aqui no tablet? Eu aumento a minha lupa, eu venho aqui com o dedo e marco, por exemplo. E a partir disso, eu tenho um desempenho muito bom do tablet em relação à controladora. O problema realmente é mais no jogging, né? Todas as outras funções funcionam muito bem, inclusive melhor do que o meu telefone, né? Eu tenho um play já muito mais instantâneo, né? Eu tenho uma resposta dos hot kills aqui muito mais instantânea também, né? Eu já fiz esse teste. Vou aumentar aqui a lupa para eu pegar o ponto certinho, né? Então, eu tenho uma resposta muito melhor do que no meu telefone, inclusive. Uma outra questão importante é com relação ao sleep loop, por exemplo, que no meu telefone já não funcionava tão bem. Aqui ele funciona muito bem. É instantâneo a resposta do sleep loop utilizando a DDJ-200 com o meu tablet. E essa questão da resposta, a gente só vai saber quando a gente testar exatamente, né? Da mesma forma que eu testei com o meu celular e tive uma boa resposta no jogging, mas não tive uma resposta tão boa em outras funções, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma ótima resposta do tablet em diversas funções, mas o jogging, que é um recurso importantíssimo na hora da gente tocar, da gente editar nossos pontos de kill, enfim. Eu não tenho essa resposta tão boa, né? Eu acabo tendo uma resposta muito ruim, né? E isso incomoda bastante, né? Eu paro de mexer e ele continua lá respondendo. Isso é um ponto negativo que realmente atrapalha muito na hora da gente tocar. Então, uma questão muito legal de se utilizar o tablet com essa controladora, apesar dele ser praticamente o mesmo tamanho da controladora, né? Ele é um tablet de 10 polegadas. São as opções que aparecem aqui na tela, né? Aqui embaixo da forma de onda, ele já coloca o performance pad, né? Aqui embaixo da visualização de forma de onda, ele aparece o pad mode select. É onde eu vou selecionar o que está acontecendo aqui no pad mode. Então, por exemplo, eu posso selecionar o hot kill. E aí nós temos aqui os hot kills. Eu posso selecionar o manual loop, por exemplo. E aí eu vou ter aqui nos pads o manual loop, né? Já no celular, isso vai aparecer aqui no cantinho, uma daquelas opções que eu vou clicar para abrir uma caixa e selecionar. No tablet isso já fica na nossa cara. Então, isso já é muito bom porque a gente tem um acesso muito mais rápido a esses recursos, né? Eu deixo normalmente aqui no pad fx ou no hot kill, né? Mas por padrão eu gosto de deixar no pad fx. Uma outra coisa interessante, aqui embaixo, na mesma posição aqui do pad mode select, né? Mas na parte de baixo, aparece o cfx, que é o color fx, que vai atuar aqui nesses dois knobs, né? Então eu posso, por exemplo, escolher qual efeito eu quero trabalhar aqui. Vou botar um crush aqui, ó. Posso mudar também, por exemplo, posso botar o jet. Posso escolher outro também, posso escolher o noise. Então, isso facilita muito o uso e fica muito confortável você utilizar essa controladorazinha, já que a gente não tem muitos acessos aqui nela, diretamente na tela do nosso dispositivo. Isso é um recurso que nos dá muita facilidade na hora do uso. E, obviamente, que também pela tela ser muito maior, fica mais confortável a gente encontrar aí as coisas que a gente precisa, né? Fica aparecendo aqui pra gente também a variação de pitch ou master tempo, se está habilitado ou não, por exemplo. A gente pode vir habilitar diretamente aqui na tela. Uma outra coisa legal, quando a gente clica aqui nesses quatro quadradinhos, abre os dois efeitos aqui, e a gente vai atuar diretamente na tela do nosso tablet, né? Eu falei com mais detalhes sobre esses efeitos, todos esses recursos, no vídeo da DDJ-200 com o meu smartphone Android. Os recursos são exatamente os mesmos, as mudanças são mais em função do tamanho de tela, que ele vai se adequar ao dispositivo, né? O tamanho de tela que você estiver utilizando. Isso é muito legal. Aqui abre também a barra de slicer. Também é muito legal. E também o slip mode, né? Continuou tocando lá, ó. Você pode acessar diretamente por aqui de forma muito mais fácil. Como a tela é muito maior do que o meu celular, por exemplo, meu celular é de 6 polegadas, aqui a gente tem uma tela de 10 polegadas, então isso faz toda a diferença. Bom, então qual é mais uma vez a conclusão que eu quero enxergar com esse vídeo que eu venho trazendo aqui? Se você está pensando em comprar uma DDJ-200 para utilizar com o seu dispositivo Android, muito cuidado, porque a compatibilidade não é 100%, né? O tablet funciona perfeitamente só com o DDJ sem a controladora conectada. Você pode ver que eu tenho aqui, ó, a resposta imediata quando eu uso os recursos. Porém, essa compatibilidade entre controlador e tablet não é 100% ainda. Pode ser que um dia chegue e talvez a Pioneer consiga resolver isso ao longo do tempo. Eu espero que ela consiga realmente, apesar de achar difícil, em função da diferença de equipamento, né? De hardware e sistema também. Mas vamos ver o que vem por aí. Então, se você está pensando em comprar uma DDJ-200 para utilizar com o seu dispositivo Android, muito cuidado, tenta testar antes, né? O ideal é você conseguir fazer um teste antes para garantir se vai ter uma resposta aceitável ou não, né? É melhor você testar do que você correr o risco de comprar, fazer um investimento e não funcionar bem com o seu dispositivo. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui em cima um playlist da DDJ-200. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para vídeos com a DDJ-200, deixe aqui nos comentários também que eu quero saber. E se você chegou até esse momento aqui no vídeo, deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo DDJ-200. Não se esquece que eu tenho um curso básico online gratuito de DJs e o link está aqui na descrição. Você pode fazer a sua inscrição que a data da próxima turma já está definida. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço!